Música 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 E aí eu falo O Brazilian realmente sexy Da aquela unha E those met him Davos And if they were alldos And if she would rule I'm a robber And shat out to all my high school sweet-holes 청usa had all my work on me Love is your name And they can hope for me if it's you plus two It's cool as long as they're cool You know what I mean And if they are Let's give out a dream Uhm Nossa, nossa Assim você me mata Ai se eu te perdo Ai ai se eu te perdo É delicioso, delicia Bom, gente. E se você assaltou? E se você atreca, mano? E se você atreca? E se você atréca, mano? E se você atreca, mano? Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com vontade de começar a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego 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 Então, eu vou me levar Eu vou me levar Eu vou me levar Nossa, nossa Assim você me matará Mas eu te devo, pai Se eu te beba Delícia, delícia Assim você me matará Mas eu te devo, pai Se eu te beba Baby, baby Amor não é o que você não joga Oh, me fraqueça Oh, oh If I get to Baby, baby You're playing hard again, but Oh, if I get to Oh, oh If I get to You're mine Yeah, mama Yeah, mama Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh